Bom dia! Bom dia, quarto... Bem, como vocês viram, hoje a gente tem uma convidada, né? Essa é a Branca, que parece ser muito animada, não é não? A Branca está com algumas dificuldades em aula de português. E como hoje é a nossa aula de português, eu convidei ela para assistir as nossas aulas. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Gente, eu prometo que ela não vai atrapalhar, que ela vai ficar bem quietinha e além de tudo a gente vai ajudar ela. Hoje na nossa aula de português, a gente vai trabalhar duas coisas bem diferentes. Primeiro, a gente vai trabalhar uma regra de gramática. A gente vai conhecer como a gente usa as letras S, X e Z nas palavras. É verdade! Eu não consigo entender esse negócio de S, X e Z. Tá vendo? Mas eu prometo, Branca, que é bem facinho e você vai sair daqui sabendo tudo. Depois a gente vai entrar em outro conteúdo. Prometo que esse vai ser muito divertido e no final eu tenho um desafio para vocês e para a família de vocês. Branca, vamos acompanhar a nossa aula para você sair daqui experte em gramática de português? Em algumas palavras, o som das sílabas com as letras S, X e Z podem ser muito semelhantes. Para entendermos a diferença na aplicação de cada uma dessas letras, usamos uma coisinha chamada regra de gramática. Vamos começar com a letra S. Usamos ela sempre em palavras que indicam origem ou nacionalidade. Já o uso da letra X ocorre quando temos ES seguido de uma vogal. Em poucas ocasiões, temos essa sílaba seguida de uma consoante. A letra Z é aplicada em substantivos terminados em ES ou ESA e também em alguns verbos terminados em ZER, ZIR e ISAR. E aí, crianças? Conseguiram entender quando a gente usa cada uma dessas letras nas palavras? É um pouquinho confuso, né? Mas a gente vai treinar bastante e vocês lá logo vão pegar o jeito. Até porque eu vou começar no final da nossa aula, eu vou fazer um desafio para vocês também. Branca, e você? Você conseguiu entender agora como que funciona esse negócio de S, X e Z? Sim! Agora parece tão fácil! Eu falei que era fácil. Mas, para mim ter certeza, eu quero fazer um desafio para você também. Eu vou perguntar, vou te falar algumas palavras e você vai ter que me dizer se é com S, se é com X ou se é com Z. E aí? Você topa? Ok! Tô pronta, tô pronta! Vamos lá! Muito bem! Então vamos ver se você já tá craque assim. A primeira palavra é extremo. Extremo tem ES no começo, mas depois tem o resto de uma palavra. Então eu acho que é com X. Muito bem! Parece que você entendeu mesmo. Vamos para mais uma. Agora, eu quero saber como é que se escreve tristeza. Se tristeza é um substantivo, eu tenho quase certeza que é com Z. Muito bem! Você prestou atenção mais na aula, hein? E portuguesa? Portuguesa é uma nacionalidade de quem nasce lá em Portugal. Então é com S. Mas você tá de parabéns! E a última, eu quero só ver, hein? Casinha. Casinha é diminutivo de casa, então... Também é com S. Muito bem! Você tá muito de parabéns! Gente, será que vocês conseguiram entender tão bem igual a Branca? Entendeu como que funciona? Olha, essa foi a nossa primeira parte da nossa aula. Agora a gente vai realizar algumas atividades na apostila, ali na página 26 e na página 27, que trabalham exatamente isso que a gente viu hoje, além de um pouquinho de interpretação de texto. E depois disso, vocês vão ter que fazer uma listinha com algumas palavras que tem Z, S ou X. Lembrando que qualquer dúvida que vocês estiverem, eu estou aqui. É só me avisar que eu ajudo vocês. Agora a gente vai pra segunda parte da nossa aula. Branca, espero que você tenha entendido. E sempre que você precisar, eu também tô aqui. É só você vir que a gente te ajuda. Obrigada pela aula, prof! Agora eu sei tudinho! Tchau, galera! Até a próxima aula! Eu adorei conhecer vocês! Tchau, Branca! Gente, eu quase esqueci que eu tinha prometido pra vocês um desafio também. Então, da mesma forma que eu fiz com nossa amiga Branca, aqui atrás eu tenho alguns valores. Dentro desses valores, tem algumas palavras. Então, a gente vai brincar de estar destourado. Como que isso funciona? Eu vou estourar o balão e dentro de cada um deles tem duas ou três palavrinhas. Vocês vão precisar escrever lá no caderno de vocês se essas palavras são com X, são com S ou são com Z e vão ter que me mandar. Quem acertar tudo tem um prêmio, hein? Quero só ver! Vamos pro nosso primeiro balão! Meu Deus, voa o papel! Peraí, gente! Voltei! Eu não vou mostrar a palavra pra vocês, tá? Eu só vou ler porque, né? Vocês vão saber como é que escreve. A primeira palavra é Êxodo. Entenderam? Êxodo. E a segunda palavra desse balão... É uma coisa que vocês fazem muito. Exercício! Exercício! Vamos pro nosso segundo balão. Estourar ele mais embaixo aqui pra não sair boa do... Deus do céu! Olha, gente! Esse balão tinha três palavrinhas. Vamos lá! A primeira palavra é inglesa. Olha que essa é fácil, hein? Essa não dá pra errar. Segunda palavra do balão... Francesa. Francesa. Essa também é moleza. E a terceira palavra do balão... Coisa. Hum... Essas vocês vão ter que pensar um pouquinho. Mas também dá pra entender. E vamos para o nosso último balão. Meu Deus! Esse também tem três. Vamos lá! Primeira palavra... Talvez. Essa é fácil, hein? Segunda palavra... Beleza. Essa também... Super fácil. E a última palavra do nosso balão... Certeza. E aí? Eu quero só ver quem que vai acertar todas. Vamos para a segunda parte da nossa aula? Gente! Agora nós vamos para a nossa segunda parte da aula de português que eu falei pra vocês que seria muito divertida e ela realmente é. O que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar linguagem corporal, leitura corporal e expressões faciais. Profe, o que que tem a ver isso com português? Isso também é uma forma de leitura. É uma forma de você olhar a imagem, olhar a pessoa, olhar uma cena e entender através das expressões dela o que ela está querendo te passar. Profe, ainda não entendi. Então vamos para o nosso primeiro exemplo. Quando vocês estão com frio, qual é a primeira reação de vocês? E daí? Pensaram um pouquinho? Eu, quando eu estou com frio, eu costumo me encolher, geralmente a gente tampa os braços e o corpo automaticamente se balança porque ele precisa esquentar. Ele entende que ele precisa se esquentar de alguma forma e geralmente você fica ali encolhidinho e se balançando para o teu corpo conseguir gerar calor. Vamos para o outro exemplo. Quando eu levo um susto, a minha reação é um mini-infarto. Eu sou muito escandalosa, então geralmente eu travo e dali eu começo a tremer. Mas tem muita gente que reage de formas diferentes. Tem gente que ri de nervoso, tem gente que chora, tem gente que grita e isso é uma forma do seu corpo se expressar, é uma linguagem corporal. Vamos para mais um exemplo, deixa eu ver. Quando a mãe de vocês fala bem assim, em casa a gente conversa. Qual é a reação de vocês? Você fica assim, meu Deus, o que eu fiz? E dá aquele gelo na barriga assim que você não sabe porque que ela está gelada, porque que ela está tremendo. Isso também é uma forma de linguagem corporal. Para a gente trabalhar um pouquinho, para a gente desenvolver essa habilidade, esse tipo de expressão, eu trouxe duas dinâmicas. A primeira envolve essa pessoa linda que vos fala. E a segunda vocês vão fazer em casa com a família de vocês, vão gravar e vão me mandar. Porque eu tirei as atividades da apostila, porque eu sou muito boazinha. Então nós estamos fazendo uma atividade adaptada. Então não pensem que eu não vou pegar no pé, porque também é atividade. O que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa folha no meu rosto e quando eu baixar ela, eu vou estar com alguma cara. E vocês vão ter que me falar cara de que que é. Então vocês vão mandar lá na agenda depois uma listinha de todas as expressões que eu fiz. Combinado? Vamos para a primeira. E daí? O que que eu tô? Então antes para a segunda. E agora? E agora? O que que eu tô? Hã? Me conta. Me ajuda. Meu Deus. E agora? O que eu estou? Conseguiram entender? Essas são as carinhas da profanina. Manda lá pra mim o que que vocês acham que é. E eu quero ver quem que vai acertar. E agora vamos para o desafio com a família. É algo bem parecido. O que que vocês vão ter que fazer pra mim? Vocês vão ter que criar um diálogo. Lembrando que o diálogo é quando um personagem acaba conversando com outro ou com outros ou em um grupo. Certo? Então vocês vão ter que escrever esse diálogo. Então vocês vão ter que escrever esse diálogo e vão ter que conversar com alguém. Porém, nesse diálogo ele tem que ter algumas expressões. Então vocês vão escolher se vai ser uma reação de susto, uma reação de felicidade, uma reação de tristeza. Vocês vão ter que fazer quase um teatro. Tá? E vão mandar pra prof. E eu vou ter que adivinhar quais são as expressões que vocês estão fazendo aí na casa de vocês. Tá bom? Gente, quem tiver ainda um pouquinho de dúvida a respeito. A gente tem as páginas 28 e 29 da apostila de português que estão falando um pouquinho sobre isso. Porém, as atividades não precisa fazer. A gente vai fazer dessa forma mais adaptada. Tá? Pra ficar mais legal. Pra ficar mais interativo. E pra vocês fazerem de uma forma totalmente diferente. Combinado? Nossa, fazia tempo que ele não aparecia, né? Meu Deus! Olha o nosso amigo! Eu tô sentindo falta dos palpites de vocês. Faz uns dias que eu não recebo. Gente, deixa eu contar. O Eduardo Valério chutou que era um celular. Só que ele me mandou um áudio me explicando por que ele achava que era um celular. Que eu achei sensacional. Ele pensou, assim, muito longe. Então, pra tudo, ele achou uma justificativa do por que ele achava que era um celular. Não é um celular. Mas eu vou mandar pra vocês o áudio dele. Pra vocês verem como esse menino pensou a respeito do que era esse negócio que tem dentro de sua noite. Vamos ver a nossa dica de hoje? Vamos ver a nossa dica de hoje? Nossa, gente. Eu tô confusa. Olha lá a nossa dica de hoje. Sozinho eu não posso andar. Alguém precisa me guiar. Não sei. Eu não faço a mínima ideia. E vocês? A gente tem algum palpite? Beijo, gente. Até a nossa próxima aula.